Tá filmando, vai. Tá. Atenção para o mergulho. Vai, Juju. Deca e... Agora nós duas, Júlia. Juntas. Júlia, nós duas. Vai, vocês duas. Eu tô continuando. Tá, o filme não parou não, hein. Vamos lá. Um, dois, três, tá bom. Vai, Júlia, eu tô muito engraçada. Aí, burra. Aí. Vai, Juju.